E a dica de hoje é como preparar uma peça de gesso para pintar. Vamos pegar nossa peça branquinha de gesso e varrer ela todinha com o pincel de cerda duro. Vai cair todos os grãozinhos de gesso, pó, tudo que ele tiver de imperfeição já solto nele, ele vai começar a cair. Ou alguma coisa que está presa bem de leve, algum grãozinho de gesso que ficou. A gente vai fazer isso na peça toda. Vira ela para derrubar, vai cair todo esse pó de gesso aqui, ó. Ele iria sair com a nossa lixa, mas com o pincelzinho ele ajuda bastante para começar. A peça foi toda varrida, né, nesse momento. Então, tira todo o pó, vira ela de cabeça para baixo. Tudo que tiver para retirar, a gente vai retirar agora. E depois a gente vai começar a lixar. Então, ó, que tem toda a areinha, todo o grãozinho que caiu, tá? Para vocês terem ideia de como solta a coisa. Quanto mais trabalhado, mais esses grãozinhos a peça costuma ter. Agora, para a gente tirar as imperfeições, a gente vai lixar. Pegar uma lixa 220 a 400 e vai lixar ela todinha. Principalmente essa parte da pele. Dobra bem a lixa para vincar essas partes do detalhe, para tirar o que ainda tem grosseiro ali na ponta. Que o gesso, o acabamento do gesso, é a primeira coisa que a gente faz. Se ele estiver lisinho, sem grão, sem marca, no final a nossa peça fica bem bonita. Se lá no final tiver alguma marca ainda, não tem como a gente voltar. Vai lixar até deixar bem lisinho. Todas essas marquinhas que tem, que ficam, a gente acaba lixando e ela fica bem lisinha. Então, lixo, varre, deixar a peça bem bonitinha, sem grão nenhum de areia e bem lisinha. Observem que todos esses detalhes, olha, aqui em cima tem um excesso de gesso. Então, a gente tem que refazer eles. Tem que ser todo marcado e vincado nessa etapa. Primeira coisa que a gente faz, é a parte que mais dá trabalho no gesso, essa parte da lixa, certo? Então, capricha, deixa todo o acabamento, vinca, modela a parte aqui de cima. Varre, ó, passa o pincelzinho para ver se ficou bem feito. Em toda peça, parte de mãozinha, de pé. Dá uma vincada legal, ó, dobra a lixa e vinca bem, para não ficar nada de excesso ali, certo? Aqui eu peguei uma peça para vocês, ó, para mostrar que quanto mais lisa, menos vocês vão varrer e mais vocês vão lixar, né? Então, uma lixa bem fininha, até mais fina do que essa que eu tô usando, essa aqui é 220, pode ser uma 400. E corrigir todos os detalhes também da lixa, da peça que é mais lisinha, né? Então, onde ela é muito trabalhada, a gente lixa menos, e onde ela é mais lisinha, a gente lixa bastante, deixa ela bem lisinha, bem bonita, tá? Todas as partes. Aqui tem o ferrinho, mas não tem problema, é só para a estrutura dela, mas tem que tirar todas essas imperfeições aqui, essas marquinhas que ficam do molde. Agora, eu vou pegar um pano úmido, ó, eu vou tirar todo esse pozinho, limpar minha superfície, tá? Com um pano úmido para a gente poder passar o produto, que é a goma laca indiana, que é para tirar a porosidade do gesso. Então, limpa bem a peça e a gente vai passar o produto. Gente, eu comecei, não pegou a gravação, mas enfim, eu estava explicando que a gente vai passar goma laca indiana, tá? Ele é um produto, tem a incolor e tem a indiana. Eu gosto de passar a indiana porque ela é amareladinha, então a gente consegue ver onde pegou na peça, certo? Pode passar incolor? Pode, porém, às vezes a gente passa e não consegue visualizar onde passou, tá? É um produto à base de álcool, então ele vai ter uma secagem rápida, mas esse produto serve para tirar a porosidade do gesso. Sabe quando aquele gesso vem, passa tinta e depois ela desgruda inteira, sai igual uma lasca? Tá faltando esse produto por baixo da tinta. Então, eu faço preparo, lixo, caprichadinho como eu mostrei antes e depois eu boto em toda a peça esse produto. Tá? Uma de mão, bem caprichada, bem farta o pincel, vai passando, ele vai escorrendo e tu vai espalhando. Então, gente, eu preparo todas as minhas peças de gesso dessa forma. E aqui eu vou botar álcool, tá? Que é a gomala que é a base de álcool e vou limpar bem meu pincel. Esfrego bem, pego um paninho, ó, tiro tudo ali, pego um paninho, tiro no pano e repito o processo até meu pincel ficar bem limpinho, certo? E assim, todas as minhas peças de gesso vão ser preparadas. Aqui eu posso passar uma tinta PVA, depois fazer envelhecimento com betume, botar verniz. Peças preparadas aguardando a técnica. Segue a gente, curte e compartilhe.